Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, eu sou Carlos Araújo e hoje estamos aqui com mais uma live para falar de comércio exterior, da prática do comércio exterior. E a gente sempre traz alguém aqui que está no dia a dia, no campo de batalha, alguém que vai nos ajudar a compreender como funciona esse mundo louco do comércio exterior, principalmente na importação. Hoje o meu convidado é o despachante aduaneiro Wellington Fernandes. Wellington é meu amigo de longa data, despachante aduaneiro e sócio da gestão aduaneira que está sediada na mesma cidade em que eu estou, que é Vila Velha, e vai falar para a gente sobre como funciona a importação de produtos controlados pela Anvisa. Tudo bem, Wellington? Como é que você vai? Carlos, primeiro, boa noite para você, para quem está acompanhando a gente aí, para quem vai estar assistindo esse vídeo depois também, que não puder acompanhar ao vivo. É verdade. Primeiro, é um prazer estar aqui participando com você, podendo estar batendo esse bate-papo aí e conversar do que a gente enfrenta aí no nosso dia a dia. Pois é, cara. O tema da semana passada com o Marcos Paulo foi bombô. O cara entende tudo de como importar vinhos. E o tema dessa semana é um tema que vai interessar muita gente que está ou não no campo de batalha, porque o despachante aduaneiro precisa conhecer de um monte de áreas, mas determinadas áreas são verdadeiros mundos paralelos, né? Você tem que estudar aquilo e se tornar especialista naquilo. E hoje a gente vai falar sobre como importar produtos controlados pela Anvisa. Você sonha com a Anvisa, cara? A Anvisa aparece nos seus sonhos? É... rotineiramente, né? Vamos colocar o nosso cachorro com o nome de Anvisa, né? Para a gente lembrar todo dia? Acredito que todos os despachantes aí que tenham um fluxo grande de Anvisa já passou por bons bocados e está presente assim nos sonhos, nos seus melhores sonhos. Bons e maus também, né? Bons e maus, né? Porque a Anvisa é um negócio para dado de cabeça. Você que está nos vendo e assistindo, já chega, já deixa seu like que é importante para a gente. Se você acha que esse conteúdo é interessante para outras pessoas, já compartilha isso, porque eu tenho certeza que tem muita gente que vai aprender com o que o Elton vai falar para a gente hoje. O Elton, de forma resumida ali, o que é que é preciso para ser importador de produtos controlados pela Anvisa, já considerando que ele tem um CNPJ e o Radar? Então, para trabalhar com produtos da Anvisa, primeiro depende muito de qual o foco que essa empresa quer ter junto com a Anvisa, né? Porque a Anvisa, ela tem categorias de produtos para classificar, dependendo do segmento que você quer trabalhar. Então, dentre eles, a gente pode falar de alimento, produto para saúde, que eles chamam de correlatos, cosméticos, saneantes, medicamentos. E aí, para cada tipo de produto, tem a sua exigência, né? Alimento, alvará sanitário, que a gente precisa ter para trabalhar, e para os demais segmentos, a AFI, ou para importar a própria, ou a AFI, para fazer importação para terceiros. Você falou em alvará da vigilância sanitária, né? Significa dizer que a Anvisa está na esfera federal, ela repassa isso para os governos estaduais, que repassa para o município, né? É o município quem concede esse alvará sanitário. E aí você tem 5.370 leis para seguir pelo Brasil inteiro, né? Exatamente. E o alvará sanitário, assim, na maioria dos casos, é aquele que te dá mais trabalho para se obter. É muita burocracia, às vezes a gente vai andando com processos, um protocolo de alvará, que você prova lá na Anvisa, que você protocolou, já tem 3, 4 meses, e a Secretaria de Saúde Municipal ainda não liberou o seu alvará, ninguém entende porquê, mas não liberou. Então é um maior gargalo. Um empurra para o outro, no final a gente fica refém. Pois é, eu já gravei um vídeo com a Débora, Débora farmacêutica, e ela falou que o gargalo do processo está no alvará sanitário, porque você não tem uma legislação federal que embase como é que a coisa vai funcionar, e cada município é autônomo para fazer sua própria legislação. Então o que você vê na região metropolitana, de um município para o outro, mudam coisas que você fica completamente perdido. Então, como você bem falou, o negócio é bastante complexo. Bem, pela sua experiência, conseguir essas autorizações, você falou autorização de funcionamento, eu até incluiria aqui também, dependendo do produto, quer dizer, você pode precisar do responsável técnico também, que é uma exigência, conseguir essas autorizações custa muito tempo, dinheiro, burocracia, como é que é na sua visão? Então, os registros da Anvisa, eles costumam sim, as artes demorarem um pouco, e ela vai muito para cada segmento. Ela é bem peculiar, né, sugere que quem vai iniciar a trabalhar com Anvisa, com segmentos de cosméticos, de medicamentos, correlatos que seja, é a necessidade de ter um bom consultor, uma pessoa que já tenha bagagem, que trabalhe com esses registros, para facilitar a vida dele. Dependendo do segmento, nenhum medicamento, é bem caro, porque as exigências são bem elevadas. E se for já nos outros segmentos, as exigências são um pouco mais brandas, né? Isso se tratando de uma AFI para operar próprio. AFI para operar por conta e ordem, o próprio nome já diz, a responsabilidade vai ser de um terceiro, então essa AFI é um pouco mais tranquila e menos exigência. Mas sim, leva um bom tempinho, e a indicação é, procure um consultor especialista no assunto. Você está falando um negócio aí que a Débora uma vez falou comigo, assim, você vai, dá entrada, junta todos os documentos, e as taxas que a Anvisa te cobra, elas são calculadas pelo seu faturamento. Então você tem classes lá, e elas calculam. E se você entrou com as coisas erradas, e lá na frente um erro documental, um papel, seu processo é simplesmente indeferido, e você perdeu tudo. Diga. É, porque gira em torno do porte da empresa, eles classificam por porte da empresa. Tanto para você pagar essas taxas de AFI, de registro, até mesmo quando você vai pagar uma taxa lá na frente da importação, para análise de processo de importação, é tudo baseado no fator, no fator de base deles, é o porte da empresa, que é com base no faturamento, como você bem falou. Pois é, e a legislação é tão complexa, tão extensa, é um amaranhado tão grande, que o importador, o empresário, até pode se aventurar a fazer sozinho, ele é o direito dele, ele não precisa de um consultor. Mas ele vai ver lá na frente, que o consultor vai sair muito mais barato para ele, porque tem todos os caminhos, todos os caminhos das pedras, do que ele se aventurar, e deixar o negócio dele de lado, para fazer ele mesmo a operação. O consultor aí jamais é um custo nessa operação. Isso aí, jamais é um custo. Ele é um investimento, um bom investimento. Pois é, tanto que tem empresas e pessoas especializadas em a área regulatória da Anvisa, porque o momento que a gente está passando hoje é o momento em que todas essas exigências foram suspensas, boa parte delas foram suspensas, está tudo muito simples, o prazo é muito rápido, mas assim, não era assim. A gente, eu até falei com você outro dia, eu vivi para ver a Anvisa jogar no chão todas essas exigências. Tomara Deus que elas continuem sem exigências daqui para frente, mas assim, será que vai acontecer? A gente não sabe. Então, bem lembrado, isso não é um custo, é um investimento. Wellington, eu sempre ouço que depois dessa fase preparo e registro, tem outro problema que é a licença de importação. Por que ela é tão complicada? Às vezes, a maior complicação é para você, vamos dizer assim, protocolizar o processo na Anvisa. Porque hoje quem trabalha com portação, com produtos contratos pela Anvisa, a gente tem que fazer o processo em dois sistemas, que é o portal único de comércio exterior, visão integrada, que é onde você vai abrir o dossiê, vincular todos os documentos, fazer o peticionamento da classificação do seu produto, se ele é um cosmético lá, ou se ele é um medicamento, o relato, o produto para a saúde, né? E esse sistema, após você criar o dossiê, vincular a licença de importação, a petição, que é o inicial, na verdade, né? Da Anvisa, e vincular a ANI que você registrou, a gente tem que aguardar chegar um link já no outro sistema, que é no portal da Anvisa, solicita, né? E lá, quando chega esse link, você parte para gerar a petição, onde você vai digitar as informações da carga, que eles pedem o registro do produto, lote, validade, essas questões, onde vai ser o desembaraço, e quando você finaliza esse peticionamento, é que gera a GRU. Mas o grande problema é a conversa entre os dois sistemas. Muitas das vezes, você faz a primeira parte, e fica impossibilitado de fazer a segunda, porque simplesmente não chega o link na caixa postal da Anvisa. Às vezes, a gente, por insistência, faz lá três, quatro, cinco dossiês, vai forçando, forçando, e na hora que chega, chega tudo de uma vez. Então, acho que esse é o grande gargalo, assim, para entrar com o processo para análise na Anvisa. Pois é, o empresário que está nos vendo e ouvindo, fica achando que é o despachante que é lento, e não é verdade. O Eduardo Aloysio fez uma pergunta pelo LinkedIn, falando isso, certa vez, participei de um workshop na Fiesp, e o representante da Anvisa disse que o grande gargalo era essa integração. E aí, ele pergunta se isso já mudou. Eduardo, não mudou nada. Bem que o Hélito disse, você entra no sistema do Pucomex, lá no portal único, tudo lindo, gera o código. Aí, esse portal integra com o sistema da Anvisa, que, se eu não me engano, chama-se DataVisa, que você não acessa por qualquer navegador, você tem que acessar pelo Internet Explorer, tem lá uma série de coisas. lá dentro, gera um link, que depois que você preenche o link, gera a GRU, e aí, essa conversa que é o gargalo. Bizarro isso, não é, Hélito? Exatamente. Aí, quando tudo funciona, o sistema gera a GRU, você ainda paga, o protocolo só acontece no dia seguinte, o processo só vai aparecer no dia seguinte para a Anvisa, devido à compensação bancária. E é isso mesmo que você falou, o sistema da Anvisa é o DataVisa, tem um sistema novo também, que eles estão botando em prática, que é o Solicita, é o termo que eu usei, é o sistema novo deles. E é o sonho de todo despachante, facilitar essa comunicação, ou que aconteça de uma forma só, com um sistema só, fazer tudo pelo portal único, e vamos embora. Pois é. Você já adiantou aí uma pergunta que eu ia fazer, que é o GRU, que ou dá problema para gerar, ou demora para gerar o protocolo. E enquanto ele não chegou, você não paga, enquanto não pagar, sequer chega na mão do analista, né? Exatamente. Esse é o que muita gente sofre, porque no Comex, todo mundo sabe que é tudo para, não é nem para agora, não é para ontem. Então, às vezes, a gente já está com a carga aérea, que é uma coisa muito rápida, e você precisa de ter o conhecimento de embarque para entrar no processo também, nos processos normais, né? Vamos esquecer esse momento de Covid-19. É. Você precisa de ter a documentação completa, então você vai segurando até você ter o conhecimento de embarque. Muitas das vezes, a gente vai trabalhando para tentar fazer a GRU antes. E assim que ter o conhecimento de embarque, você entrar com o processo. Mas, você esbarra na questão do GRU. Já teve casos de ficar, tipo, quatro, cinco dias, sem sequer chegar o link na caixa postal para gerar a GRU. E aí, você fica, assim, com cinco dias em atraso no seu protocolo. E aquilo que eu falei, ainda quando você consegue fazer, já é ciente, se perde mais um dia, que é com relação à compensação bancária. Só no dia seguinte, e muitas das vezes, a gente ainda tem, a gente vai lá no portal forçar o protocolo, em vez de esperar que ele aconteça de forma natural, porque o protocolo, assim, mediante o pagamento e a compensação, o sistema gera sozinho. Mas, no sistema, tem a forma também de você forçar o protocolo online. Então, acredito eu que a maioria dos despachantes protocolou no dia seguinte, já fica lá, dando um enter 24 horas por dia, para que o protocolo saia o quanto antes, para ganhar tempo na análise dentro da Anvisa. Marcos Paulo está nos assistindo e ele falou isso, às vezes, nem Cristo consegue fazer. E, e o detalhe, você reclama com quem, quando nada disso acontece? Para quem é que você liga? Tem a ouvidoria da Anvisa, né? A Anvisa hoje, ela só é via 0800 ou fale com a Anvisa onde você abre o chamado. E, assim, o mais engraçado é que a resposta da Anvisa é o sistema está instável e sem previsão de retorno. Não tem muita satisfação. Eles só falam, é de fato, o sistema está fora do ar. Eles respondem o que a gente já sabe, mas nunca tem uma previsão de regularização ou uma segunda opção, né? Não nos dão uma segunda opção. O despachante que mexe com a Anvisa vai para o céu direto, né? Não deve ter um cantinho, não. Deve ter uma fazenda. Uma fazenda. Rapaz, eu sei que você está muito envolvido com os produtos para o combate para o Covid, né? Conta para mim como é que foi a experiência de desembarassar respiradores. O que tem de diferente que o despachante que está nos escutando aqui tem que prestar atenção? Então, com relação ao respirador, a vantagem que tem agora, um facilitador, que a Anvisa no final de abril, se não me engano, dia 30 de abril, ela publicou a RDC 379, que, dentre vários fatores, ela vem permitindo a importação de equipamentos, onde entra o respirador também, para combate à Covid-19, mesmo sem o registro do produto, desde que não haja similares no mercado nacional para a aquisição. Então, o que antes fazia com o registro levava muito tempo? Esses equipamentos para o combate ao Covid, entre eles os respiradores, não precisa de registro? Exato. Ele está isento de registro, só que na RDC 379 tem vários itens e pontos que você precisa cumprir para se beneficiar dessa dispensa do registro, digamos assim. Por exemplo? Então, o produto tem que ter registro em um país membro do IMDRF. sem comprovar que ele tem já esse registro. Muitas vezes... Tem que ser comercializado aos órgãos desse país, desse, digamos, dessa instituição, dessa instituição reguladora. Exatamente. Ele tem que ter o registro em pelo menos um dos países pertencentes a essa instituição. E, fora isso, você tem que apresentar também uma declaração de conformidade do produto, você tem que apresentar o certificado de livre-venda. Ajuda muito se você conseguir apresentar um... Caso tenha, certificados de esterilização dos equipamentos que vem junto ao kit, ao respirador para incubar, para fazer tudo. E o principal também, na RDC 379, ela tem o anexo primeiro, que ela vem com um termo de responsabilidade, onde o representante legal da empresa e o seu responsável técnico tem que assinar se responsabilizando porque, para que todos os documentos que ele está apresentando são documentos originais, idôneos, e se responsabilizando o que o equipamento pode causar, tanto para os pacientes, para os médicos que vão estar usando, que vão estar operando o equipamento. Então, não é simplesmente traz e vem... ... Oi, está ouvindo? Lá, você apresenta quais... ... ... Falhou um pouquinho, a gente está ao vivo, isso é normal, então, assim, você estava falando que... ... Legal. É... Há pouco tempo, teve uma... A Anvisa publicou algo suspendendo vários fornecedores. Esse é o grande problema do momento atual, é que muita gente acha que, como está livre de tudo, as responsabilidades também não estão... São isentas, e não é verdade, né? Não, não é verdade. Inclusive, agora, a responsabilidade é um pouco até maior, porque, quando você tem um produto registrado, já entende-se que ele está todo ok, embora a responsabilidade também é sua, que registrou, mas, pelo menos, já cumpriu todos os quesitos, né? Então, se você pega um produto agora que, muitas das vezes, tem empresa chinesa também vendendo produto falsificado, e você, às vezes, se for enganado, pode estar assinando uma responsabilidade por um produto que você sequer pode, de fato, confirmar. Ah, ele tem o registro lá, o FDA dos Estados Unidos, tem, mas por original, e se for um produto falsificado? Tem muita empresa na China também vendendo produto falsificado. É por isso que tem vários produtos aí e exportadores, fabricantes, que foram suspensos pela receita. Agora, pensa comigo, o cara foi lá, importou, acreditou em tudo que tinha acontecido, trouxe, achou que estava cumprindo a regra, o produto vai para o mercado, e aí ele descobre que está com problema e tem que fazer o recall disso. E essa empresa não é uma empresa do ramo, não sabe como funciona. Então, o que ele achou que era oportunidade virou uma baita dor de cabeça. Virou a treva, né? Inclusive, a maioria dos casos de respiradores são empresas que já estão trazendo já com destinação certa, né? Para vender para hospitais, clínicas, ou até mesmo para o próprio governo. Então, se você tem um contrato para atender, chegou este equipamento que não funciona, além da dor de cabeça de você ter que fazer todo o procedimento de devolução do recall, tem também o não cumprimento de contrato, né? Porque aquela pessoa que lá está destinando o seu equipamento não pode esperar, ainda mais no momento que nem agora. Tudo é urgente os produtos para a saúde, né? Para combate ao Covid, que é o que mais está faltando. Os respiradores e os demais. Pois é, isso me chama a atenção o seguinte, essa oportunidade do momento que a gente está vendo é uma oportunidade que chegou para todo mundo, mas ela é muito mais latente para quem já está no mercado, para quem já conhece como esse negócio funciona. sair caçando um fornecedor de respirador pelo Alibabá dá um tiro na cabeça, né? É furado, é furado. Ainda mais que tem muito aventureiro e como todo segmento muita gente aproveita do momento para tirar algum proveito assim de forma não tão honesta, né? E no momento da Covid não tem sido diferente. Tem muita coisa. Inclusive, assim, outro problema que tem acontecido bastante para quem trabalha com esses equipamentos da Anvisa são as quebras de lote. As cargas estão saindo da China e às vezes não chegam na sua totalidade no Brasil. Chega a carga faltando, é carga que extraviou não só aqueles casos que foram segurados lá nos Estados Unidos lá que o governo pegou para eles. É falta, é roubo de mercadoria no trajeto mesmo. Uma aeronave parar em Istambul ou onde for a rota para fazer descarga e de lá na hora de abastecer a aeronave tiraram carga. Aconteceu com clientes nossos aqui conversando com outros amigos hoje, vários passaram por isso e a carga vem chegando em quebra de lote, o mesmo conhecimento chega em duas, três, quatro partes quando chega tudo. Então, tem isso também. Então, se o cara for iniciante e não tiver um bom contrato para se assegurar na compra, no transporte internacional, em todas as vias, digamos assim, tem esse outro risco também, que é do extravio da mercadoria. Pois é, mas o momento agora é um momento digamos atípico. Tem até uma pergunta da Vitória que fez pelo LinkedIn que assim, se tem esse risco de importar hoje em dia com a flexibilização da Anvisa, não seria melhor manter todas as requisições e exigências dos tempos normais? Então, Vitória, o que eu entendo, a Anvisa foi obrigada a fazer um teste para saber como era trabalhar em momentos diferenciados e eu acredito que as coisas vão melhorar daqui para frente. O que está acontecendo são para os aventureiros, são para as empresas exportadoras lá fora que nunca mexeram com isso, inclusive a própria China está trabalhando nisso também, você tem um registro que a carga só sai da China se tiver esse registro e você tem do lado de cá as empresas que já tem algum relacionamento com o fornecedor, que já sabe como a coisa funciona e eu conheço casos de empresas que optaram por registrar o produto a si mesmo por quê? Porque quer manter todas as exigências certificadas como o Elton falou aí, certificado de livre-venda, certificado de esterilização, registro da empresa no IMDRF, para quê? Porque quem está importando assume um risco gigantesco, antes e depois, então isso, na verdade, o que a gente vai aprender daqui para frente é o Elton é, o Elton é, como trabalhar rápido, como a Anvisa pode trabalhar rápido para a gente mantendo todo o mesmo padrão de segurança, né? Isso, e isso aí, em complemento também aproveitar antes que esqueça o gancho do que você respondeu para a menina aí, e não é só isso, é tudo isso que você falou e também veio pela falta de equipamento registrado, disponível, e o momento hoje no Brasil não é de esperar um registro da Anvisa, então se a gente fosse esperar registrar produtos para ter novos fornecedores e trazer esses equipamentos para o Brasil, muita gente já está morrendo no leite do hospital porque ninguém fez nada, então a Anvisa também para dar mais uma alternativa, ela criou essa RDC para facilitar a entrada de novos produtos, né? Porque o registro a gente sabe que não sai do dia para a noite para você registrar um equipamento, então por mais que seja rápido, é melhor você ter um equipamento hoje do que esperar, sei lá, digamos que o registro se fosse 10 dias, seria excelente, mas 10 dias, quantas pessoas que já não teriam morrido no hospital esperando o respirador? Então também nesse sentido que a Anvisa flexibilizou e isso é momentaneamente através da RDC 379 para aumentar o número de equipamentos disponíveis no Brasil. Tem uma coisa muito relevante aí, a gente já falou rapidamente, mas vale a pena voltar, o processo de licenciamento continua tendo análise documental e esta análise documental, você sobe e hoje mesmo ao telefone você falou comigo por telefone que tem um caso que simplesmente a Anvisa, o importador pegou um papel, conta para a gente o que o importador fez e o que a Anvisa respondeu. A gente vai tentando, os clientes vão tentando comprovar os seus produtos, os registros, os casos que acontecem e muitas das vezes tem fornecedor que manda um documento falando que é o registro do produto lá no país dele que comprova o IMDRF e como está em idioma estrangeiro, às vezes a gente vai traduzir e ver que é meio que às vezes uma indicação de utilização ou que o produto lá no país dele é um dos mais indicados, mas não chega a ser um registro. Então a Anvisa não tem liberado, ela quer que o produto seja de fato registrado, ela bota a exigência para comprovar o registro no IMDRF, porque é o termo de responsabilidade que a gente faz, comprovar. Você quer ver um negócio? Eu vi casos no registro, no registro do produto que o cara mandou aquele CE e disse meu produto é registrado na Europa, está aí, comunidade europeia. Na verdade, CE é China Export e ele mandou aquilo dizendo que estava registrado na Europa e o consultor falou beleza, manda os registros europeus para a gente conferir antes mesmo de levar o caso à Anvisa. E aí não ficou, não foi e foi devolvido. Por quê? Porque se você reclama do brasileiro é porque você não lida com o chinês, que é igualzinho ou então bem pior. Wellington, eu sei também que você está envolvido com a importação de testes para o Covid. Muito se fala sobre que não precisa de registro, que precisa de registro. Como é a questão operacional dessa importação? Precisa, não precisa? Conta para a gente. O teste hoje também a gente tem nas duas formas. Tanto ele registrado como também a Anvisa tem aberto a importação do teste sem registro. Que é basicamente similar à importação dos equipamentos dos respiradores. Você também faz o termo de responsabilidade, você também tem que comprovar que esse kit já foi registrado em algum país membro do IME DRF, apresentar os documentos de conformidade, de livre venda, esterilização do produto, a análise que já foi feita do produto para endossar mais a eficácia do equipamento do kit. e também a diferença principal é que quando você tem um produto registrado, beleza, você entrou com o produto, liberou e aí já pode vender. Agora, quando o produto não é registrado, que a gente apresentou essa documentação e passou pelo CRIVU da Anvisa, deferiu a licença de importação, segue-se com o despacho e após o desembaraço tem que ser feito uma análise para controle e, vamos dizer assim, atestar o equipamento é tudo aquilo que a gente comprovou documentalmente. Você sobra uma responsabilidade na hora que você faz a LI ou não? Sim, o mesmo termo do anexo 1 da RDC 379. A gente junta o mesmo documento e a própria Anvisa, quando ela analisa que os documentos estão todos ok, eles, os fiscais, já têm colocado no diagnóstico do deferimento a informação de que você tem que apresentar, lá eles colocam até 100 unidades, até não, desculpa, no mínimo 100 unidades de cada lote para ser feita a análise, tem um instituto lá que é controlado pela Fiocruz, mas que quando você vai para a prática do envio também, eles te falam que são 200 unidades, porque é meio que se fosse a prova e contra a prova. A prova. Então você tira a carga, tudo bem, você poderia vender se você quiser, ninguém vai ficar ali em cima de você se você não pode vender, mas você assinou um termo de responsabilidade que acabou de tirar, tem que mandar lá para esse instituto da Fiocruz para eles fazerem um teste e te dar a homologação de que está tudo bem. Exato. Só que como que funciona também, como você falou, poderia vender, o cara pode, mas digamos que ele fez o, ele liberou o produto, fez a análise e não passou no crivo da análise, ele está com a dor de cabeça ainda maior, ele confiou em todos os certificados, documentos que ele recebeu lá da origem, mas quando foi feita a avaliação aqui no Brasil, o produto dele não está, não é aquilo que o documento falava, comprovava, vamos dizer assim. Claro que o risco de isso acontecer se torna um pouco baixo dependendo de onde foi registrado o produto. no caso dos controles dos países, se foi da China a gente já meio que vai com os dois pés no chãozinho ali e espera o resultado que é melhor. E essa análise, o que que acontece? A Fiocruz, o resultado não é para a gente, é para a Anvisa. O importador não tem custo dessa análise, mas eu sou importador e eu quero receber o resultado desse laudo que foi feito. Aí sim, para você ter acesso ao laudo que foi feito para o seu produto, a Fiocruz te cobra uma taxa para te disponibilizar esse documento. Muito alta? Cara essa taxa? É em torno de 900 reais, se não me engano. Ah, então por 900 reais você tem um selo do produto dizendo que ele passou pela Fiocruz e usa aquilo até comercialmente. Exato, é uma ferramenta comercial. Foi aprovado, você tem um documento do seu nome lá do kit, dá para usá-lo. E um outro ponto bacana de tocar é que este envio para a amostra, da amostra para análise, tem que ser em até 5 dias após o desembaraço. Então, a Anvisa deferiu aquela sua licença, ela fica ali no sistema. Quando desembaraça, quando desembaraça daí, a licença também desembaraça no sistema da Anvisa. E a partir dali, eles vão contando aqueles 5 dias. Você tem 5 dias para entregar sem falta a amostra lá no Fiocruz. Pois é, liberdade com responsabilidade. Tornou o processo rápido e disse, você tem que fazer isso. Cabe aos órgãos fiscalizadores verificar se está fazendo isso corretamente. Não tem custo, 200 amostras, vai para lá, deu tudo certo, se você recebe o ok dos órgãos, comercializa. Quer ter esse documento em mãos, paga 900 reais, tem o documento em mãos. Beleza, tudo bem, né? E os picaretas vão ser o quê? Os picaretas dos órgãos fiscalizadores vão fazer o trabalho deles. Mas e os que trabalham direito? Tem um processo muito mais rápido, né? Exato, exato. Ajudou bastante, né? E é o que você falou, as empresas que trabalham com seriedade, os fornecedores que trabalham com seriedade, aí é por isso que a gente fala que neste momento é um momento delicado para quem está começando querer se aventurar neste segmento. Porque hoje o que mais tem é oportunista querendo vender kit, tanto aqui já dentro do Brasil como lá na China e não tem toda essa segurança na qualidade do produto, né? Pois é, mas o que a gente está vendo até agora aqui nesses quase mais de 30 minutos de conversa, a importar no Brasil não é para a Amador. A Anvisa muito menos é para a Amador. A pessoa tem que conhecer, tem que saber de como funciona, né? Isso aí, se aventurar com a Anvisa é um caminho sem volta, assim, né? Você vai e vai dar errado, não tem como voltar para trás. Vai para morrer, não vai para sobreviver. Não tem como voltar para trás, é um caminho sem volta no sentido ruim. Você começou, não tem experiência, começou sem uma boa assessoria, seja puxando o sardinha para o nosso lado, ou o despachante, ou um consultor de registro, de AF, de tudo mais, junto à Anvisa, é a chance de dar errado, ela é enorme. Eu falei semana passada com o Marcos Paulo, eu disse o seguinte, esse é o nosso papel enquanto despachante, esse também é o papel de consultores como a Débora na área regulatória, é simplificar a vida de quem está querendo comercializar um produto tão importante. Olha quanta demanda tem para esse produto. Essa é uma área, a área de produto da saúde não está reclamando de pandemia, está faturando como nunca faturou, mas tem uma série de procedimentos aí que ela precisa cumprir. e tem que cumprir. E ainda bem que tem que cumprir porque é a nossa saúde que está em jogo. Então, não é para quem quer se aventurar, acordei, tenho dinheiro no banco, vou investir nesse negócio. Se for assim, vai quebrar muito rápido, né? Ah, exato. Exato. Se não tem experiência ou não tem alguém por trás que dê uma boa assessoria, não tem como dar certo. Meu amigo, eu sei também que você tem importação de máscara, você está envolvendo... Quais são os procedimentos envolvidos? Tem toda essa dor de cabeça que a gente falou até agora ou não é mais simplificado? Não, as máscaras têm sido bem mais tranquilas. As máscaras não estão passando pela Anvisa, né? E o processo tem sido bem rápido. Só que também tem a questão do controle da alfândega, porque como os outros equipamentos, tem muita marca de máscara falsificada. mas, assim, para fins do despacho não envolve Anvisa e tem sido um processo bem rápido. Nem Metro, né? Até o Inmetro foi suspenso, né? Que tinha um negócio chamado CA, né? Exato. Está direto, importação direta. Chegou, registrou... Não, CA é um outro ministério, tem Inmetro e tinha CA. Isso tudo foi suspenso temporariamente. Então, não tem nada disso? Não tem. Sem licenciamento. Isso facilita a vida, né? De quem está precisando, né? Ah, sim. Acelerou muito o processo e devido a essa facilitação foi que as coisas foram um pouco desandando, que é o que a gente comentou aqui das máscaras falsificadas. Mas o processo ficou muito mais rápido, muito mais rápido mesmo. Pois é. E a classificação fiscal? Eu já vi casos aí que está dando o que falar, né? Tem gente que entende... Quer dizer, eu sou uma daqueles e eu acho que você também entende que está no 6307, mas a gente sabe que em Guarulhos tem fiscais que estão jogando isso que não concordam com essa NCM. Para você, qual é a NCM correta? Para mim, não tenho dúvida. A NCM é no 6307. E eu vi relatos também de colegas falando que em Guarulhos o fiscal jogou na 9020. Se eu não me engano, é de outros aparelhos respiratórios. Mas que quando você vai lendo as notas de capítulo e tudo mais, lá exclui claramente as máscaras de falso tecido, que são as que a gente tem mais importado, né? N95, KN95 e outras semelhantes. É na 6307. Tem aquela pontinha respiradora ali que aquilo é um aparelho respiratório, cara? É, não tem lógica nessa classificação. Então, assim, todos os embarques que eu liberei até hoje, todos na 6307, já em canal amarelo, já em canal verde, canal vermelho e sem nenhum problema. Para mim, é martelo batido 6307. E que, inclusive, tem um ex-tarifário. Pois é, tem um ex-tarifário, mas tem mais um ponto aqui que me chama a atenção. Tem decisão da OMA, a Organização Mundial das Alfândegas, falando claramente qual é a NCM da máscara e ainda fala lá, modelo N95. e diz que está no dia 307. E aí, quando você pega a legislação brasileira, você, despachante, que está nos vendo e ouvindo, tem um detalhe importante. Está no site da Receita Federal dizendo que o relatório da OMA é de cumprimento obrigatório na Alfândega brasileira, na Receita Federal do Brasil. Ou seja, o que está determinado na OMA, que é traduzido para o português pela própria receita, é de caráter obrigatório pela fiscalização. Então, não faz sentido um fiscal falar um negócio desse. Ele não considerou as notas de sessão, de capítulo, ele não leu a posição, ele não viu a decisão da OMA e ele não viu que o órgão que ele trabalha publicou lá. É bizarro isso, não é, Wellington? Exatamente. E a OMA é a Organização Mundial do Comércio. O parecer dela sobressai a qualquer um outro. Por mais que existisse uma solução de consulta aqui no Brasil dependendo da 90-20, o que prevalece é o parecer OMA. Está na 6307. Está no site da Receita, né? Que é disponível no site da Receita. Você vai lá, qualquer um, é livre ao público, você consegue baixar todos os pareceres da OMA lá. Eu vi você falando que o relatório da OMA é vida, né? Você já teve casos que usou e o fiscal nem discutiu, né? Sim, já. É porque já tive problemas com o kit. determinados kits que a fiscalização acha que, no meu caso, achou que eu teria que ter classificado seguindo as regras de kit, porque na época era meio que uma cafeteira, vinha com pó de café e vinha também com uma xícara para eu tomar o café. Então, o fiscal entendeu que eu deveria fazer a classificação com base na regra de kit. só que o parecer OMA tinha justamente para este produto. Eu lembro disso, eu já vi exatamente isso. Falando que, mesmo sendo um kit que já estava montado para venda em kit, não tem como desfazer, que ainda assim deveria se classificar cada uma na sua posição na tech, na nomenclatura comum, né? Na nossa NCM, que aqui lá, para eles, é o SK. Então, assim, o fiscal queria reclassificar e eu apresentei o parecer, ele desconhecia, porque também eles não conhecem todos os parecês, não lembram todos de cabeça, cabe a nós, os paixantes, não estar alertando quando a gente conhece. Exato, defendeu nosso cliente. Defendeu nosso ganha-pão e nosso cliente. E aí eu apresentei o parecer OMA, ficou tudo bem claro e o processo seguiu e desembaraçou numa boa. Pois é, o João aí no YouTube falou que já teve um processo de máscara usando o 90-20. João, tá errado. A gente já bateu isso aqui em particular, tem parecer da OMA, tem o X, tudo bem que o X poderia estar errado, existem situações que o X está no lugar errado, mas quando você lê as notas de sessão ou capítulo, não lembro direito, mas notas de sessão ou capítulo, tá claramente lá dizendo que esta máscara N95, KN95 de falso tecido, estão excluídos no 90-20, elas vão para o 6307, então assim, e sem falar, João, que no 90-20 pede LI, na casa da Anvisa, no 6307 não pede LI, então é mais, digamos, rápido, ágil para o importador usar no 6307, e essa decisão da OMA é inquestionável, tem que ser cumprida. Então a gente sabe de casos em barulhos que está dando essa dor de cabeça, mas você tem lá que subir um processo, avisar e que vai cumprir, vai ter que cumprir. O Hélio, para encerrar nosso bate-papo aqui, para quem está nos vendo ou ouvindo nesse momento, qual a sua opinião? Os produtos controlados pela Anvisa são indicados para quem está começando e não tem muito capital ou não? É só para quem já está na estrada há muito tempo? Assim, não é necessariamente ter muito capital. Quem está começando pode sim pegar um segmento da Anvisa para trabalhar, mas tendo cuidado e as precauções que a gente falou desde o começo aqui, que é ter um bom consultor, um despachante que já atue nessa área de Anvisa, que é para assessorar também na parte documental, complementando ao consultor e ele saber qual o foco que ele quer tomar. Se ele quer se aventurar em todas as áreas, um capital baixo, aí ele não vai conseguir porque as AFES, tirar cada AFES não vai ser tão barato. Então, assim, mas a Anvisa é sim para quem está começando também, desde que bem assessorado. Pois é, porque você tem, se a gente pudesse classificar diretamente assim, a parte de alimentos é a mais simples, se bem que tem alguns alimentos como suplemento que precisam de registro, né? É um grande problema. E medicamentos é inviável, só um laboratório custa quase 10 milhões de reais. Então, você tem ali no meio do caminho algumas situações bem peculiares. Tem uma pergunta aqui do Wellington, Wellington Munins, ele fala de custos. Wellington, eu conheço dois casos de perto que eu ajudei meus clientes, saneantes e cosméticos. Não se prepara uma empresa para importar qualquer um desses dois produtos por menos de 25 mil reais de gasto total entre assessoria, despesas com documentos, que é uma infinidade de documentos e registros de produtos e taxas da Anvisa. Menos de 25 mil reais não se gasta. Então, é para você ter uma ideia. está começando agora, sou o MEI, quero importar cosméticos. Pensa que você vai gastar 25 mil reais para colocar a empresa para funcionar. No caso agora do Covid, no combate ao Covid, muitos produtos foram, digamos, simplificados tudo isso. É uma situação agora, mas que certamente depois vai voltar alguma coisa. 25 mil reais de investimento não é para qualquer empresa, né, Wellington? Ah, não. É bom isso que você falou porque a RDC que deu essa facilidade toda, ela é temporária, né? Está bem claro. É só para entender o momento crítico. Passado o momento crítico, volta tudo como antes era. Meu amigo, eu sempre fico muito feliz quando a gente tem gente aqui da área para falar para mim, para quem está nos ouvindo. Muito obrigado pela gentileza do seu tempo e de poder dividir conhecimento com a gente, tá? Fico muito feliz e eu acho que todo mundo que está aqui também está muito feliz com essa aula que você nos deu. eu que agradeço a oportunidade de estar nesse bate-papo contigo aí. Também é sempre muito bom trocar experiência contigo, que é um cara muito bacana, que também saca de tudo um pouco e de muitas coisas saca muito, inclusive, de várias coisas, né? Pois é, a gente participa de um grupo de 256 despachantes no Brasil inteiro. Aquele grupo ali que é a aula de todo mundo, né? Exato. Dá para existir grupo melhor. Dá para existir. E nunca sai ninguém, né? Quando sai um já tem três ou quatro na fila, né? É um saindo e vinte na fila querendo entrar. Cara, muito obrigado e você que está nos vendo e ouvindo toda quarta-feira a gente tem um bate-papo às 19 horas aqui com alguém do ramo, alguém que vá falar para a gente como a coisa acontece na prática. O Hélito, muito obrigado, tá? Carlos, obrigado, um abraço e até a próxima aí, quem sabe? E para você que ficou aqui, cara, até agora, muito obrigado. Se você gostou, deixa seu like. O conteúdo é de graça. O pagamento que você vai fazer com a gente é deixando o like, compartilhando isso para o máximo de pessoas que você puder ver. E se você quiser ser avisado da próxima, da nossa próxima live, a gente tem um link que é comexblog.com.br barra lives. Se inscreve lá que toda quarta-feira tem um conteúdo novo para você, ó, muito obrigado, agradeço ao Hélito, agradeço a você e até semana que vem. Um abraço. Um abraço para todos que estão assistindo a gente aí. Um abraço.